Bia Cantão Bia Cantão A noite toda não deu pra dormir Fiquei pensando em você Liguei a TV pra me distrair Tudo que eu olho mesmo é pra você A noite toda não deu pra dormir Fiquei pensando em você Então percebi que ainda não é o fim Que juntos a gente tem muita coisa pra viver Aê, paixão Bia Cantão E essa é minha nova busca de trabalho Como se fosse fácil esquecer O primeiro vez que eu vou Como se fosse fácil entender Quando o assunto é amor A noite toda não deu pra dormir Fiquei pensando em você Liguei a TV pra me distrair Tudo que eu olho mesmo é pra você A noite toda não deu pra dormir Fiquei pensando em você Então percebi que ainda não é o fim Que juntos a gente tem muita coisa pra viver A noite toda não é o fim A noite toda não deu pra dormir Fiquei pensando em você Liguei a TV pra mim Liguei a TV pra me distrair Tudo que eu olho mesmo é pra você Liguei a TV pra me distrair Tudo que eu olho mesmo é pra você Liguei a TV pra me distrair Tudo que eu olho mesmo é pra você Coisa linda! Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Estou no altar que já vai começar Violino tocando, a noite vai do lado Coração acelerado Quando a aliança chegou Igreja lotada E o padre perguntou E aí? Vem ao que acontece a união aqui presente Vale agora ou cadê esse prazer Eu olhei pra trás Meus amigos choravam Meus amores antigos com pena me olhar E ainda bem Ainda cama com a celular Só quem tá feliz Tira o pé do chão Só quem tá feliz Tira o pé do chão Vem ao que aconteceu 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 Anjo de opção, tudo para o seu celular Tem alguém contra essa lua que presente Vale agora o cálice pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos choram Meus amores antigos com pena me olhar E ainda tem cair na cama com o celular Vai pra cima, não cor Sônia que tava me cansando e acordei no desespero Vida de casa de boa, só pra limpar o seu pé Aramari Navegações Ai papai Vira sua mente como é corpo sensual Minha boca é quente, não tem igual Todo carinho de não perdido em formal Vai passar mal Ai papai Vem dançar comigo, bebê, vem Vem dançar 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 Churrascaria, chão de praça, meu parceiro coprão, tamo junto Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que beijo não resume em transar Mas que só eu, se você vem pra cá e me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Vai fazer falta Se o teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns Mas preciso de você, pro rolê valer, então senta pra essa hora Então sarra, 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 chão de praça, meu parceiro Então sarra, 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 chão de praça, meu parceiro Então sarra, 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 meu parceiro Fala, minha cantão Estúdio de beleza, Schwarzscher Cuida do cabelo da minha cantão Paulo João, Schwarzscher, meu parceiro Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que beijo não resume em transar Mas quem sou eu, se você vem pra cá e me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Se o teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns Mas preciso de você, pro rolê valer, então senta pra essa hora Então sarra, 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 chão de praça, meu parceiro Então sarra, 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 chão de praça, meu parceiro Então sarra, 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 meu parceiro Botei pé, botei pé Vambora, minha cantão Surra de sumir Vambora 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 Lanael Fashion Elisângela Oh Um beijo especial das crianças que estão aqui hoje Um beijo Vambora Vambora Alô, cresma, sequeira Tamo junto Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga entender que nós se ama Esquece o aguinho e se vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga entender que nós se ama Esquece o aguinho e se vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou um cara bacana Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga entender que nós se ama Esquece o aboício e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga entender que nós se ama Esquece o aboício e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou um cara bacana Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou um cara bacana Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Em nome de Vip Eventos Todo mundo se jogando no chão comigo, vá Que tiro foi esse, que tiro foi esse, que dá um arraso Que tiro foi esse, que tiro foi esse, que dá um arraso T tiro foi esse, que dá um arraso T tiro foi esse, que dá um arraso Samba na cara da inimiga Vai samba, desfila com as amigas Vai samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com as amigas Vai samba, desfila com as amigas Vai samba, desfila com as amigas Olha o tiro Olha o tiro Olha o tiro Vamos bora Começou 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 A ousadia Vai malandra Vai no swing Vai malandra Eita louca Eita louca Brincando com o bumbum Tum-tum-tum Vai malandra Eita louca Tu dançando com o bumbum Tum-tum-tum Tá pedindo Se prepara Vou dançar Preste atenção Tum-tum-tum Cê não aguenta Se eu dançar Desce, quica até o chão Tum-tum-tum Esse rebolo gostoso empino chorando eu te pego de jeito Se eu te pegar embraçando comigo é taca, taca, taca Esse rebolo gostoso empino chorando eu te pego de jeito Se eu te pegar embraçando comigo é taca, taca, taca Não vou mais parar Você vai aguentar Não vou mais parar Tira o pé do chão, galera, sai do chão Vai, malandra Vai, malandra Eita, louca, tô ficando com o bumbum Vai, malandra Eita, louca, tô ficando com o bumbum Dança o rebolo gostoso empino chorando eu te pego de jeito Se eu te pegar embraçando comigo é taca, taca, taca Dança o rebolo gostoso empino chorando eu te pego de jeito Se eu te pegar embraçando comigo é taca, taca, taca Não vou mais parar Não vou mais parar Você vai aguentar Não vou mais parar Só quem tá feliz Tira, tira o pé do chão Como é que é? Vai, malandra Vem a cantar Essa vai tocar no flabal no fofinho Que swing é esse, papai? Vem a cantar Só quem gosta de usar shortinho, curtinho Canta essa comigo, ó Tá de shortinho, vem coladinho Tá bem safado, diz caradinho Tá de shortinho, vem coladinho Tá bem safado, diz caradinho Tá de shortinho, vem coladinho Tá bem safado, diz caradinho Tá de shortinho, vem coladinho Tá bem safado Mas elas gostam de causar o seu shortinho Muitos acham até rogar o seu pé Elas gostam, elas gostam, elas gostam Tira o pé do chão, galera Eu não tô nem aí, tô a fim de jogar Cadê o grito da mulherada? Vem coladinho, tá bem safado Tá de shortinho, vem coladinho Tá bem safado, diz caradinho Tá de shortinho, vem coladinho Tá bem safado, diz caradinho Tá de shortinho, vem coladinho Tá bem safado Mas elas gostam de causar o seu shortinho Muitos acham até rogar o seu Elas gostam, elas gostam, elas gostam Tira o pé do chão, amor, coisa Sai do chão, amor Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar Tá de shortinho, vem coladinho Tá bem safado, diz caradinho Tá de shortinho, vem coladinho Tá bem safado, diz caradinho Tá de shortinho, vem coladinho Tá bem safado, diz caradinho Tá de shortinho, vem coladinho Tá bem safado, amor Elas gostam de causar o seu shortinho Muitos acham até rogar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam Só quem tá feliz, tira o pé do chão Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar A boca na bunda, a boca na bunda A boca na bunda não tá Maria, Maria, oh Maria Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver Tira o pé do chão Ó, tu tá tão, tão linda Com esse rabetão Que o sol é tão, tão, tão E nesse mundo vai rabetão, tão Rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão Tão, 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 tão A Maria Estou enamorada por ti Vem a cantar O heredal Luiz Tavares tá com nós Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar Vem comigo assim vai Ó, tu tá tão, tão, tão linda Com esse rabetão прям no chão Não, tão, tão Tão, tão, tão Eu vou fazer uma serenata Vai rabetão, tão Rabetão, tão, tão Vai rabetão, tão, tão Tão, 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 tão Vai rabetão, vai rabetão, tá Tão, 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 ao chão Vai rabetão, tão, tão, tão Vai rapidão, tão, 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 tão no chão Vai rapidão, tão, 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 tão no chão Ei, minha cantão Está bom demais Alojace, manicure Quem sabe canta comigo, vai Você vai sentar por cima E o Didi vai te pegar Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar, menina E agora você vai ser a pia na pia na potranca Com o bumbum ela balança E a chama de malandro, ela vai se apaixonar Volta a pia na potranca Com o bumbum ela balança E a chama de malandro, ela vai se apaixonar Fica comigo assim, vai Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar Vai sentar por cima E o Didi vai te pegar Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar, menina E agora você vai sentar Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar, menina Com o bumbum ela balança E a chama de malandro, ela vai se apaixonar Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar, menina Com o bumbum ela balança E a chama de malandro, ela vai se apaixonar Preparo, sai do chão E agora vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar E agora vai sentar 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 Atenção que pervemos É agora, viu? Só quem tá feliz joga a mãozinha pro alto Quem tá gostando do show da Bia Cantão Meu amigo Amarini Sicúnia, tamo junto Tento te encontrar Tanto pra dizer Meu amor Tudo bem Sorte de nós dois Quero te fazer feliz Meu amor Sempre quis Princesa Vai dançar daqui a pouco, vai Seus olhos certos, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem Já tudo certo, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem aqui Tento te encontrar Tanto pra dizer Meu amor Tudo bem Mesmo sem te ver Não chegou ao fim Meu amor Tudo em mim Se não sou mais o que vendo ser Se não sou mais Se não sou mais o que vendo ser Se não sou Tira o pé do chão, geral Tira o pé do chão, geral Você é mais o que vendo ser Seus olhos certos, mas não sei o de dar Eu vou fora dos amigos, mas o tempo vem Já tudo certo, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem Lá, 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 José, menino Vem, tira o pé do chão, tira o pé do chão, sai do chão, sai do chão Bora! E quer bateria, né? Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Tô vendo, ó Há um tempo atrás Vencei te dizer E o que, gente? Que eu nunca caí na sua armadilha jamais Só quem sabe solta a voz e cada vai A sua bandeira Perdendo o meu tempo A noite inteira Vambora! Vambora! Sabor demais! Vambora! Não mandarei chuvas de rosas Nem penso em contar Os nossos segredos Tinha o pé do chão Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Não quero amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Alô, Mari Alô, Renan Eletromixi Mari Modas Vambora! Zora, zora! Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Tinha o pé do chão Algo tempo atrás Pensei te dizer Que eu nunca caí na sua armadilha de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira E sua folia maluca Da aldeia FN Praça do Gijinho Fumar Maçanil A noite inteira 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 Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um presente do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um presente do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um presente do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Ela tentou botar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o peixe não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase Entendeu e pra eu te explicar a distância do quase É como ir em volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ela tentou botar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o peixe não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase Entendeu e pra eu te explicar a distância do quase É como ir em volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele É uma minha outra dele Não vai deixar descer É uma minha outra dele Quem gostou grita Ui Então salta o tom aí Jogue a mão pra cima Só quem tá feliz Bate na palma da mão Bate na palma da mão Tá todo mundo preparado? Energia positiva Três, dois, um Eu sou pra... Mãozinha pra cima Sou guerreiro Sou solteiro Quero mais o quê? Sou pra... Mãozinha pra cima Sou guerreiro Sou solteiro Quero mais o quê? Tá bonito demais, de novo Eu sou pra... Sou guerreiro Sou solteiro Quero mais o quê? Sou praeiro Sou guerreiro Sou solteiro Quero mais o quê? Bora fazer bem bonito Sou praeiro Sou guerreiro Sou solteiro Tira o pé do chão Quero mais verão Quero mais cesão Quero mais um medo Quero mais amor dentro do coração Quero mais dia Eu quero mais o quê? Eu quero é namorar, quero mais alegria Quero um, tiro o pé no chão Quero a galera aqui do Paraná Só quem tá feliz, tiro o pé no chão Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, inteiro Eu sou do carnaval Só quem tá feliz, tiro o pé no chão Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Joga a mão pra cima e deixa a força estivar Eu sou praeiro, sou guerreiro, sou solteiro Quero mais o quê? Eu sou praeiro, sou guerreiro, sou solteiro Tira o pé no chão Joga a mão pra cima Inergia positiva Cadê a galera que tá feliz? Só quem tem fé em Deus Joga a mão pra cima Vambora sim Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Tá lindo demais Vou fazer o mar de mãos Tá lindo Não para, não para Quem sabe solta a voz Vai É amor É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando show Tira o pé no chão É amor Felicidade transbordando em mim Passando o tempo nossa união Chegou o dia em que meu coração Tira o pé no chão comigo Dá pra Bateu a sintonia Tempo de alegria Um, dois, três, eu quero ouvir Alegria É amor É tanto amor Vardo Geraldo no Cardoso É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando, Jô, é maravilhoso É bom, felicidade transformando em mim Faça do tempo nossa união Chegou o dia, mãozinha pra cima e deixa positiva Dá pra ver, vai Bateu a sintonia, é tempo de alegria Chega o pé do chão, Jardim Cadê a galera do papão? Cadê? A galera do Leão Só quem tá feliz Pula, 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 pula Alegria, alegria Alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria Tio Prado João, Tio Prado João Vem, vem, vem Shake, shake, shake Shake, shake, shake Shake, shake, shake Shake, shake, shake Tem pressa no candial Batuque no cão, zere Eu vou levar meu timbal Toque samba pra você Tem pressa no candial Batuque no cão, zere Eu vou levar meu timbal Só quem tá feliz, joga a mão pro ator Não fico quieto quando vejo No poteco, tamborim correto Bate, bate, bate Esquenta a mão nesse cor Basta, acorda pro dia nascer Bate, bate Esquenta a mão no colo Só quem tá feliz Solta a voz, eu quero ouvir Levada louca Levada louca Levada louca pra dançar Levada louca Levada louca Levada louca Vem! Shake, shake, shake Shake, shake, shake Shake, shake, shake Shake, shake, shake Tem pressa no candial Batuque no cão, zere Eu vou levar meu timbal Toque samba pra você Tem pressa no candial Eu vou levar meu timbal Tira o pé do chão Eu fico quieto quando vejo No poteco, tamborim correto Ré que já quereia chacoalhar Bate, bate, bate Esquenta a mão nesse cor Basta, acorda pro dia nascer Esquenta a mão no coro Derruba, eu quero ouvir vocês Levada louca Levada louca pra dançar Levada louca Levada louca Levada louca Levada louca pra dançar Shake, shake, shake 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 Tem pressa no candial Batuque no cão, zere Tem pressa no candial Batuque no cão, zere Eu vou levar meu timbal Eu quero ouvir vocês Não fico quieto quando vejo No poteco, tamborim correto Ré que já quereia chacoalhar Bate, bate Esquenta a mão nesse coro Acorda pro dia nascer Esquenta a mão no coro Eu quero ouvir a galera Que tá feliz Solta a voz Levada louca Levada louca pra dançar Levada louca Levada louca Percussão, bateria Tira, tira Basta na palma da mão A galera do papão Basta na palma da mão A torcida do leão Levada louca Levada louca Levada louca Pra dançar Levada louca Levada louca Levada louca Pra dançar Eu era um bêbado Que vivia drogado Pois estou curado Pra cá, meu filho Encontrei Jesus Encontrei Encontrei Jesus Um, dois, um Na casa do Senhor não existe satanás Show satanás Show satanás Na casa do Senhor não existe satanás Show satanás Show satanás Eu era um bêbado Que vivia drogado Pois estou curado Encontrei Jesus Encontrei Jesus Encontrei Jesus Na casa do Senhor não existe satanás Show satanás Show satanás Na casa do Senhor não existe satanás Show satanás Eu tava na vida pronta a me prender A minha tentação foi amar você Foi tanta loucura Eu não aguento mais Show satanás Show satanás Show satanás Show satanás Na casa do Senhor não existe satanás Show satanás Show satanás Na casa do Senhor não existe satanás Show satanás Show satanás Show satanás Água minera Água minera Água minera Candeiá Você vai ficar legal Peraí, peraí, peraí Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 olha Água minera Água minera Água minera Água minera Candeiá Você vai ficar legal Peraí, peraí, peraí Bebeu água? Tá com sede? Tá casado? Tá solteiro? Olha, olha, olha Água minera Água minera Água minera Água minera Candeiá Você vai ficar legal Peraí, peraí, peraí Swing Olha, Swing Olha, Swing Essa aqui todo mundo conhece Eu bebo Água que passarina Que tubarão não nada Eu bebo Água que queima e desce quente Em nome de água vente Simbora, bebê Simbora, bebê Simbora, bebê Vamo simbora Simbora, bebê Simbora pro bar Simbora bebê, vamo simbora Vamo simbora bebê, simbora pro bar Simbora bebê, vamo simbora Simbora bebê, simbora pro bar Simbora bebê, vamo simbora Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Joga a mão pra cima e bate na palma da mão E bate na palma da mão Tchau, 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 tchau Simbora, ei, simbora Diz aí Simbora, ei, simbora Eu quero ouvir Simbora, ei, simbora Oh, diz aí Simbora, ei, simbora Pra cima, amor Eu só não fui embora E o agito da rua chegou E é mais uma noite de festa Glamurosa com você O agito lá no meio da floresta Ei, oh, tchau, tchau Ei, tchau, tchau, oh, tchau, tchau Saia, vou embora Papai já me chamou Nossas mini saia Que o bicho já pegou Tomaram o golinho Não vai resolver Tira o pé do chão Eu quero ouvir você Abre a careira Que ela vai samba É samba tão galope na Bahia Abre a careira Vou me despedaçada Simbora, ei, simbora Diz aí Simbora, ei, simbora Eu quero ouvir Simbora, ei, simbora Oh, diz aí Simbora, ei, simbora Tira o pé do chão Ela já foi embora Papai já me chamou Nossas mini saia Que o bicho já pegou Tomaram o golinho Não vai resolver Tira o pé do chão Tira o pé do chão Abre a careira Que ela vai samba Joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão Brincadeira, uma brincadeira Cadê o grito da criançada? Vamos fazer a brincadeira assim É o seguinte É pras crianças E pros adultos também Todo mundo tem um lado Criança dentro de si Então para liberar esse lado Criança e para cantar comigo assim E tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, 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 bole, bole Revolando Tira o pé do chão Dá um pulo, vai pra frente De beijinho, vai pra trás Quem que quer brincar com a gente? Eu quero ouvir você Hilary, 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 ei Oh, não! Hilary, hilary, ei Oh, não! Hilary, 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 ei É a turma da pia Vai mandando seu Hilary, 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 ei Oh, não! Hilary, hilary, ei Hilary, 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 ei É a turma da pia Vai mandando seu Amor Tira o pé do chão Mais outra, mais outra brincadeira Agora a brincadeira é o seguinte Eu quero ouvir vocês Cantando bem alto comigo Ah, tirei o pau no gato Eu tô mais um gato Eu tô mais um gato Não morreu Tô na chicaca Do be-o, do be-o, que o gato deu Amor Pode ser mais alto esse miau? Não Vamos olhar de novo então Ah, tirei o pau no gato Eu tô mais um gato Não morreu Tô na chicaca Do be-o, do be-o, do be-o, que o gato deu Gente do céu Gente do céu, tá lindo demais Olha só Tá muito lindo Então eu quero mais uma vez Mais alto ainda, pode ser? Atirei o pau no gato Agora é mais um gato Tô na chicaca Do be-o, do be-o, do be-o, que o gato deu Tá bonito demais, mocos Um, dois, um, dois, treze Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Simbora Simbora Diz aí Simbora Simbora Tira o pé do chão Quem gostou faz barulho, aê Ela arrasou, ela arrasou Um baritão Meu parceiro Anderson de Limoeiro Aquele abraço Se acredita Chegou a hora de sarrar Quando você passa Tudo fica diferente Tava sem graça Mas agora ficou envolvente Vi sua boca gostosa na minha Sentir o teu corpo tão quente Sua boca gostosa na minha Sentir o teu corpo tão quente Olhei pro teu sorriso E viajei de repente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você Olhei pro teu sorriso E viajei de repente Tô sarrando em você Vem Eu tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você Olhei pro teu sorriso E viajei de repente Se acredita Se acredita Tá bom demais Quando você passa Tudo fica diferente Tava sem graça Mas agora ficou envolvente Vi sua boca gostosa na minha Tava sem graça Tava sem graça Tava sem graça Eu tô sarrando em você lentamente Eu tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você Tô sarrando em você lentamente Coisa linda Coisa linda Vem me acantar Vem me acantar Já pode ficar belada Não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada No meu senhor era de sal E ainda mais Que tem cara de safada A noite é uma criança Daqui a pouco Vamos aproveitar Se juntou com a minha E foi lá A viagem Ela veio Peguei Depois de eu Parti Ela ficou animada Fiquei sabendo Que você é mal Que a gente tá parada Já pode ficar belada Não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada No meu senhor era de sal E ainda mais Que tem cara de safada A noite é uma criança Daqui a pouco Vamos amar Mas aproveitando Que é cantão Vem Vai em brazão 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 Vem, vou me cantar Tá bom de voz Hoje eu vou chegar, chega Melhor em se preparar Fala pro mundo, fala Vem, não se atrasar Sou de vizinha Carro com pechina Serteza que hoje tem Ninguém é de ninguém O mundo gira Depois a pequena Dança na carreira Que hoje eu vou mandar Desseguei Vai em brazão Vem, não se atrasar Eu já tô vendo Vem, não se atrasar 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 Hoje eu vou chegar, chegando, virar e se preparar Fala pro dono do par, ele vai se atrasar Som de buzina, carro com destina Cerveza que hoje tem O mundo gira, conta pequena Só a solidariedade, hoje eu vou matar o que é Eu já Vai, novinha desse Eu já E vai descer, e vai descer Vai, novinha desse Vai, novinha desse Eu já tô Várias novinha desse Eu já tô Várias novinha desse Vai, novinha desse Vai, novinha desse Puxa, ventinho Eu já tô Eu já tô vendo Desce, desce, desce maninha E vai descendo, e vai Quero ver todas as novinha descendo Vai, novinha desse E vai descendo, e vai descendo Vai, novinha desse Quem tá gostando do show da Bia Cantão não gritou Então fala assim comigo Vai, Bia Cantão Vai, Bia Cantão Vem, Bia, mais alto, mais alto Vem, Bia Cantão Vem, Bia Cantão Vem, Bia Cantão Vem, Bia Cantão Que coisa linda Dá um play Vai começar a brincadeira agora Mas, rapaz Essa aqui fez sucesso, faz sucesso, viu? Todo mundo sabe essa aqui Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar 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 Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Segura, segura, segura o chão Olha o chão que já chegou, levantando seu astral Ajutando essa galera, requer Olha o chão que já chegou, levantando seu astral Alô Lourinha, alô Lourinha, você sabe mexer Mareninha, Marenina, você sabe mexer Põe, 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 me fazendo enlouquecer Põe, 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 me fazendo enlouquecer Olha aqui, põe, 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 me fazendo enlouquecer Põe, 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 me fazendo enlouquecer Corpinho para frente, bondinha para trás Lançado põe, põe, todo mundo faz Corpinho para frente, bondinha para trás Vem comigo, Sila Alô, lourinha, alô, lourinha Você sabe mexer, moreninha, moreninha Você sabe mexer Põe, 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 me fazendo enlouquecer Põe, 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 me fazendo enlouquecer Olha aqui, põe, põe, me fazendo enlouquecer Põe, 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 me fazendo enlouquecer Eu quero ver todo mundo fazendo a cordinha Fazendo a cordinha pra passar assim ó Passa, passa magrão Passa a cordinha, passa a cordinha Faz a cordinha comigo, vai, vai Passa magrão, passa a lourinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa negão, passa a lourinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa a cordinha, passa a cordinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Essa é a nova onda que eu vou te ensinar Por debaixo da cordinha você vai ter que passar Remexindo ao som da pia A menina e o rapaz é o bicho da cara preta Que agora, vamo lá Passa, passa a lourinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa, passa a lourinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa, passa a lourinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha E vai, 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 vai Passa, passa a lourinha E vai, 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 baixando Vai, 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 vai que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou Vai, 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 passando Vai, 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 baixando Vai, vai, vai que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou Essa aí passou, essa aí passou Sacanagem Vai, 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 vai E agora desce Agora pega, pega Pega, 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 pega Eu já peguei Vou ver se pega aqui Vou pega, 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 pega Minhanzadinha, já peguei Agora, 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 pai Sacanagem, pega no bumbum No bumbum vai Agora dança e desce e desce Pegue no compasso Agora, pai Sacanagem, pega no bumbum Agora dança e desce e desce Pegue no compasso Pegue no bumbum, pegue no compasso Pegue no bumbum, pegue no compasso Tá gostoso, tá gostoso Conheci uma menina que veio do sul Tá dançando chão, dançando chuchu Deu em cima, deu embaixo, na dança do chá E na garrafinha deu uma raladinha Agora a minha cantão vai mostrar pra você A dança do chante, vambora, vambora Bota a mão no joelho, deu uma agachadinha Bó dançando chuchu, vai mexendo a bundinha Bota a mão no joelho, deu uma agachadinha Vai mexendo, gostoso, balançando a bundinha Agora desce, desce, desce Mãe, agora desce Balançando a bundinha, agora desce Desce, desce Mãe, agora desce Balançando, desce, desce pro lado Desce e desce pro outro Vai descendo e embaixo Vai descendo e gostoso Mexe e mexe pro lado Mexe e mexe pro outro Vai descendo e embaixo Vai descendo e gostoso Vai no sapatinho, vai no sapatinho, vai Vai descendo e gostosinho, vai E vai no sapatinho, vai Pra quem não tem sapato vai no pé mesmo E vai no sapatinho, vai Vai descendo e gostosinho, vai E vai no sapatinho, vai Vai descendo e gostosinho, vai E vai no sapatinho, vai Vai dancendo gostosinho, vai E vai no sapatinho, vai Vai dancendo gostosinho, vai E vai no sapatinho Pediu pra parar Pediu pra parar Pediu pra parar Para não, hein? Andou na prancha Cuidado que o varão vai te pegar Andou na prancha Cuidado que o varão vai te pegar Andou na prancha Andou na prancha Cuidado que o varão vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Olha, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Gostou, bebê? Eu quero ver vocês falando comigo Bia Mais alto, mais alto Bia É, gostei de ver Eu quero mais alto, eu tô empolgada já Bia É, agora tinha que filmar esse negócio aqui Vamos dançar Vai encher esse salão, minha gente Vamos dançar Davi Motô, abençoando quatro Meu parceiro Moisés Vamos juntos Eu sou maluca Pois eu já não sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo tão só Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Somente agora em paz O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Lembrar desse amor assim Por você não sofrer mais Por você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás Não mereço sofrer mais Não mereço sofrer mais Não mereço o meu amor Não mereço o meu amor Estou me sentindo tão só Estou me sentindo tão só Meu amor Não te quero Não mereço sofrer mais Anjo me diz como chegar a você Pra qual estela posso te chamar Em que sonho você está? Anjo talvez meus olhos seque ao sol Mais uma noite cai o que fazer Tudo faz lembrar você Beijo de mel pra quem me desse seu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurei, que ao mundo inteiro gritei Eu amo você, só penso em você Precisa soltar que eu estou morrendo Faça um sinal Diz não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Ele vai falar com beijo porque é desses Pobrinho Equipe os sinceros de mocões Aquele beijo Anjo me diz como chegar a você Pra qual estela posso te chamar Em que sonho você está? Em que sonho você está? Anjo talvez meus olhos seque ao sol Mais uma noite cai o que fazer Tudo faz lembrar você Beijo de mel pra quem me desse seu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurei, que ao mundo inteiro gritei Eu amo você, só penso em você Precisa soltar que eu estou Estou morrendo Eu amo você, só penso em você Precisa soltar que eu estou morrendo Faça o sinal Faça o sinal Faça o sinal Testala Que é uma vez que o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Medção agora, guitarra Eu não vou te ligar acessórios Eu uso minha vida em mim aquele beijo Vou te seguir por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor É, não me ama Não quero nem saber Eu sei que estou errada Preciso de você Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos Só um sonho que passou Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira Só lembranças que passou Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 não É humilhante, não quero nem saber Eu sei que estou errada, preciso de você Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos, só um sonho que passou Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira, só lembranças que passou Não, 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 meu amor Não acredito que não me deixe Não, 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 meu amor Não acredito que não me deixe Não me deixe Não, 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 meu amor Não acredito que não me deixe Não, 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 meu amor Não acredito que não me deixe Não me deixe Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor E num passe de mágica Entrastes pro meu mundo Eu sei que podia ter Um pouco mais de atenção E não, não, também fechar Me dispara como um som, eu preciso de você Esqueça tudo e volta, vem me ver Meu amigo Paulino Fonseca, vambora ver, cadê? Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor E não passei de mágica em trades pro meu mundo Você nem que podia ter um pouco mais de atenção E manter bem fechada a porta azul seu coração Acho que você não vai me merecer Então nesse jogo que perdeu fui eu E te espero como um som, eu preciso de você Com tuas horas, baby, pra te ver chegar E te espero como um som, eu preciso de você Esqueça tudo e volta, vem me ver E te espero como um som, eu preciso de você Com tuas horas, baby, pra te ver chegar E te espero como um som, eu preciso de você Esqueça tudo e volta, vem me ver Esqueça tudo e volta Valeu! E te espero como um som, eu preciso de você